Vou roubar uns pitominha aqui Fica aí Arthur, fica aí Fica aí Arthur, se o dono vier tu fala Olha Eita, e é grande né mãe? Cavei pequenininha de longe Hum Hum Depois deixa eu bater comigo Fica aí Na teida né Pronto, sem mais não Aqui ó, grandão Deixa eu tirar Eu quero um partido Não gosto de mulher que bate com a mamãe Deixa a vida pra nós, eu sou partido no ventre Hum Vou pegar um processo pra achar uma pitomba Né mãe? Doce como não Vai ficar naseda né? Essa pequenininha ali deve ser melhor Ó Não, não O que é assim ó Hum Boa tarde.